Música Peneteles e la liberta professor Sira Nebe detido e a comando município Dili. Comandante Operação Nacional Comando Geral Peneteles, Superintendente C. Fizze Soares Ateten, Comando Peneteles, Município Dili, se processa professor Nain Sanulo, nebe captura e ministro de Educação, Nyoin, também consideração nebe professor contratado Sira Haloné, laia conhecimento se parte de segurança no contra-lei. Ita, isa obrigação atorretan conhecimento, nune ita garante segurança, vai ser nebemac, halo, protestas, no edifícios, o funcionário ser nebemac e o ministério, nebe atu liberta individuida, liu-se processo, a união incomplante dele, Maxi Atene, liu-se processo, identificação, a investigação, depois se comprova. Lá em função ruma, a caraclacuí, penteelmos, a cruz balé. Tinha liberta. A união de Dané, depois confirma, valeu, o comandante Dili, orsei, a atuação nha terreno, para atu liberta, foi informação nebemac, los. Antes, né, provedoria, direitos humanos, no justiça, russo, comandante, penetelo em município, Dili, atu liberta, professor Sira Nebe, detido e a comando, penetelo em município, Dili, tu ir, provedor, versílio, guterres, atu, nebe, professor, contratado, Sira Haloné, ministro de Educação, né, atu defende, siraneia, direito. João Carlos, Tito Silva, Zemen. Amém.